E aí galera do canal, tudo jóia com vocês, vamos ganhar dinheiro nesse DLS meus amigos, vamos ganhar dinheiro nesse DLS, ganhar moedas que a gente precisa pra contratar, fazer as contratações caríssimas, pra nós formar nosso elenco fortíssimo aí. É o seguinte, eu vou entrar aqui no meu DLS, ó, virando, vocês vão ver. Já tá logada ainda a minha conta, é logada a minha conta do Facebook. Eu vou entrar aqui, ó, em carreira, e não está aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo aqui o anúnciozinho que fica aqui, das 30 moedas. Não tá aparecendo mais pra mim, entendeu? Aí o que acontece, eu não sei se outras pessoas fazem isso, né? Mas eu aprendi dessa forma aqui sem ver vídeo de ninguém, entendeu? Da minha cabeça mesmo, fui mexendo e desenrolei. É o seguinte, tá vendo aqui em configurações, você vai em configurações, ó, você vai em configurações, vem em avançado, e tá vendo aqui o nome conectado, você aperta nessas barrazinhas, nessas setinhas aqui do conectado. Aí vai estar mostrando aqui isso aí, ó. Tem certeza que deseja sair do Facebook, você votará o perfil associado aí, né, né, né. Aí eu, sim, saí. Quando vai sair, vai voltar pra uma conta, entendeu? Pra outra conta, isso aqui é uma conta que eu... Que é do Gmail, não sei o que conta é essa. É do Gmail, outra conta. Quando vocês fazem isso, vai aparecer outra conta pra iniciar um novo jogo, entendeu? Aí vocês iniciam e tal, pra ficar só assim. Aí o que acontece? Eu vou aqui, entendeu? Eu aperto aqui, mas vocês sempre entrem, entendeu, no jogo. Olha aqui a transferência, pronto, volta. E aperta aqui, entrar. Feito isso, o que vai acontecer? Vocês vêm aqui, vai estar aqui, tá vendo? O anúncio do vídeo pra vocês ganharem moedas. Aí você clica aqui e vai rolar aqui 60 segundos, 30 segundos aqui dessa merda, desse anúncio aqui. E vai ganhar, eu vou ganhar aqui as 30 moedas, né. Aí vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vale a pena, pelo menos vai juntar uma boa quantidade de moedas pra começar a fazer o seu time aí, né. O que precisa de moedas pra ter um bom time. Entendeu? Terminaram aqui, pronto, acabou-se. Você vem aqui, né, próxima partida, volta de novo, só pra tapear, né, pra dizer que tá mexendo no jogo. Vem transferência, pronto. Aí vai e sai de novo. Você vem aqui, configurações novamente. Vem em avançado. Aí aqui em conectado, você aperta em uma dessas setas aqui, qualquer uma. E aperta sair. E assim vocês vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo. Pode ser cansativo, pode, mas...